Hoje eu só vou me agradecer Por tudo que Deus me fez Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei O tanto que ralei pra chegar até aqui E cheguei, cheguei Lembro de vários venenos Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno A minha coroa me criou sozinha Levantando sempre no raio do dia Sempre aprendi com ela A segreda pelo que ainda vem Hoje tu só vê os culos, nunca viu meus correm Mas pra quem confia em Deus o sonho é nunca morrer Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o foco Fé, fé Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o foco Fé, fé Oh mãe, oh mãe do céu Abençoai, abençoai, abençoai a correria No nosso pão de cada dia Oh mãe, oh mãe do céu Abençoai, abençoai, abençoai a correria É minha fé que me guia Quero ouvir vocês Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o foco Fé, fé Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o foco Fé, fé Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte Fé pra quem não perde o foco Fé pra quem não perde o foco Fé, fé Fé pra quem não perde o foco